Benção do dia! Por que o Senhor Deus me ajudou? Pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. O valente é firme, endurece o rosto e não tem medo de ser envergonhado por fazer o que é certo. Tenha um bom dia!